E aí meus gamers, beleza? Está começando mais um vídeo aqui no seu canal favorito Jogos Perdidos E está aqui comigo o GC Fala galera, olha o cara foi bem, bem generoso Olha aqui velho, deixou um monte de coisa pra mim E está aqui também o Erlon Olá, tudo bem com vocês aí minhas galeras? Flicou, clicou Parece um monte de cobrinha dando bote Ainda comeu uma E essa fase, quem que é essa fase Erlon? Essa fase é do Mayor Game Play 10 Como é que chama? Aventuras no Gelo Que legal Muito da hora né? Chapolin aí ó, Maropolin Essa fase é tranquila, parece ser tranquila essa fase Sabe o que me lembrou? O filme do Macaulay Culkin Esqueceram de mim? O GSE é cover do Macaulay Culkin Depois de Drogado né? Mas quando eu era pequeno os outros falavam que aparecia o Macaulay Culkin Coloca a foto depois do Macaulay Culkin drogado aí ô Marcel É ele Aí o povo vai ver como que é Ó, umas verdurinha É bom de vez em quando Já Olha só Que satisfação Olha lá, o Maropolin Erlon Oi? Diga alguma coisa pra gente se emocionar aqui Hoje Eu vou dizer a vocês todos aí pessoal Que todo dia Cada like que vocês dão nossos vídeos Vocês aumentam mais Não precisa me bater, caralho Aqui é assim, velho Caralho, as coisas nós Está, chicotado Chicotado Olha, mano O Erlon vem trabalhar com bola de preso nos pés É, você vê Olha, eu sofro pressão nessa empresa Pelo amor de Deus Nós queima ele com fivela Com fivela? Fivela Fivela? A gente barca com Como que chama aquele negócio É marcador de ferro Marcador de ferro É que o cavalo usa Fivela, fivela O cavalo usa cinta Não, na verdade eu uso uma cinta que prende o arranjo Olha, é a fivela É sem graça O que que nós estávamos falando? Já perdeu até o rumo GC, então como que vai vir pra gente? Tá bom, vai Qualquer cor mais barulhenta É, a cornita Vai tomar porra Ah, mais um hashtag chupa GC aí de novo Galera, valeu Falou E tchau Tchau, tchau Ha, ha, ha Ha, ha, ha Oh, gosh Se inscreva no canal.